Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você faria qualquer coisa pra continuar nessa peça? Sexo explícito e sério Isso é pra mim? Tudo que vem fácil, vai fácil Tira a máscara, fala o seu nome e me diz quantos seguidores você tem no Instagram Não é porque ele é o mundo do Rio, a gente vai ter que gostar de tudo que ele faz Verdade é a consequência Verdade Não, não, não Quem você pensa que é? Fala sinceramente Quem é o teu dono? É um documentário, é tipo experimental, sabe? Todo feito em P.A.V. Ponto de vista? Sabe inglês? Point of view? P.O.V. Esse é o ponto de vista Doutor! Família, Família, Família Família, Família Parou, parou. Ei, ei, ei Fora, para Ai, Deus Foi isso Não gosto Só tô gosto, né? Você já pensou em se matar? Por quê? Você já pensou? Não A CIDADE NO BRASIL